O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram registradas 74 mortes em função da Covid-19 em Minas Gerais, divulgado na manhã de hoje o boletim. Ele aponta que ontem eram 6.500 óbitos e hoje são 6.574, totalizando então as 74 mortes de mineiros. O Estado chegou a 265.185 casos confirmados pelo coronavírus, ontem eram 262.001, ou seja, um aumento de 3.184 casos no Estado. O Informe Epidemiológico aponta ainda que até o momento são 28.174 casos em acompanhamento e 230.437 pessoas foram recuperadas da Covid-19 em nosso Estado. Então, existe essa questão que realmente vemos uma diminuição, fica nítido para você que estava acompanhando o plantão nos últimos meses também. O índice de óbitos diários estava ali para cima de 100 quase todos os dias, 130, 140. Temos um recorde de mortes em 24 horas em Minas Gerais, que foram 170 mortes em 24 horas. E agora ele não tem nem batido a casa dos 100 óbitos. Ainda bem, então a gente vê essa média móvel que tem caído, um arrefecimento dos números em nosso Estado de Minas Gerais. E falando agora também, vamos trocar do boletim estadual para o boletim municipal. Pau subiu para 1.080 o número de casos positivos do novo coronavírus em Poços de Caldas. Segundo o boletim epidemiológico, que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde ontem à noite. Em relação à última atualização, o informe traz a adição de 14 novos casos. 642 pacientes são considerados recuperados, 396 seguem em isolamento domiciliar, 9 estão em unidade de terapia intensiva e 5 em ala ou leito clínico. São 28 óbitos confirmados no município em função da Covid-19. Dos casos positivos no município, 51,2% são pacientes homens. E quanto à faixa etária de maior incidência, dos 30 aos 39 anos, temos ali 23,4% dos casos. O boletim traz ainda um óbito em investigação ocorrido na segunda-feira, que era um paciente de 66 anos, residente em Poços, tinha comorbidade e estava em UTI de hospital que atende pela Rede SUS. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 35,08%. De 57 leitos, são 20 leitos ocupados, sendo 9 por pacientes confirmados e residentes em Poços, o que corresponde a 15,78%. Temos também 4 leitos ocupados por residentes, mas considerados casos suspeitos, aguardando o diagnóstico que corresponde a 7,01%. E além disso, existem 7 leitos ocupados por pacientes de outros municípios, correspondendo a 12,28% da ocupação. Essas pessoas, que a gente sabe, são pacientes de outras cidades, de outras localidades. As 7 internações, conforme descrito na taxa de ocupação, são 2 pacientes de Andradas, 3 de Santa Rita de Caldas, 1 de Caldas e 1 de Vargem Grande do Sul. Esses casos não são computados nas estatísticas locais, referentes aos números de casos positivos, mas já estão aqui embaixo na taxa de ocupação de leitos de UTI, divulgada diariamente no Boletim Epidemiológico. No total, de 57 leitos de UTI disponíveis, constam os 10 leitos do Hospital de Campanha também. O Boletim contabiliza 15 óbitos de não-residentes e também informa que já foram realizados no município, somando às redes pública e privada, 13.437 testes e exames.